O Brasil é na batalha dos estudantes, o que vocês querem ver? Segue! Vai vir no Brasil é na batalha dos estudantes, o que vocês querem ver? Segue! Uou, 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 uou! Não fuma, hein? Fala aí, só um negro fôlego. Eu sei que hoje cê não arrasa, primeira vez na casa, o jogo então, hoje a morte é súbita. Afinal das contas, isso daqui é a minha vida, mesmo sendo a primeira eu rimo como se fosse a última. E eu sei do jeito que eu faço, puxar o grito é o que você pede. É a última vez que eu rimo? Não, a primeira que eu rimo é a primeira que cê perde. Uou, 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 uou! Camarada, cê vai tomar pancada se vir na minha frente. Deu pra perceber que esse MC não elevou o que não é inteligente. Você tá tirando, eu puxei pra pedir o grito, sinceramente tudo é ruim, é nóis Não vai ser a última vez que você veio ouvir meu nome, vai ouvir muito minha voz Vai ouvir muito sua voz, só que agora calma que eu rimo com a minha vida Fica bem tranquilo que você não entende, você não tem o que ir, a Sofia simplifica Você até falou uma fita, que eu até que acho engraçada Como eu disse, a Sofia simplifica, e eu sempre venho de cabeça erguida Ela vem exemplificar, eu venho pra explicar, que eu não sou boa em exatas Eu nunca fui boa em matemática, por isso que aqui eu provo, faço a rima Eu elevo aqui o meu free, é porque eu sou de humanas, eu faço a arte Tô pouco me fodendo pro QI Só que agora esse foi seu problema, você faz matemática, se a temática é má Desculpa te avisar que o professor tem o problema Você falou de voz, você não é eficaz, você não chega nos pés, falaram de decibéis Então aumenta os decibéis, aqui o nível desce mais Sinceramente sabe que você é fudão, você já ficou no chão Mas a expressão que você tem, o aluno que virou a solução Aê, você tá de cabeça erguida, sinceramente sabe, eu trago improvisado Eu prefiro mil vezes ficar com a minha cabeça pra baixo, com o nariz empinado Eu não fico com meu nariz em pé, fica bem tranquilo que agora eu não fico pra baixo Por isso pra gente, fica tranquilo, Sofia, ela vem, ela aguenta os pulachos Foi ele que falou de QI, por isso não é questão de aritmética Só que você disse que não quer matemática, então por favor, melhora a sua métrica Eu posso melhorar até minha métrica, só que aqui eu não tô de tiração Você tinha falado que o erro era do professor, só que o professor era do povão Por isso que você é que não entendeu, você caiu no conto do vigário O erro não tá no professor, o erro tá no incentivo que não tem no salário Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia e do WG Aparentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Kenash e da VickV Ah, não entendi nada, não entendi, sério Barulho alto e pau só, certo família? Barulhos, barulhos pra Sofia e pro WG Aparentemente, muito barulho pro Kenash e pra VickV Sofia, WG 1 a 0 e tudo que vai Vamos animar que é a última da primeira fase, depois vai ter um sorteio de umas catuaba aí Tô vendo quem tá passando vibe, hein 10 e 20, 10 e 20 Vamos animar, certo? Ai, só quem é mamãe aí, levanta uma mão Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver Sangue! Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver Sangue! Oh, 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 oh Troma o meu irmão Orbank com eles Isso é tipo uma corrida, mas você derra ponto pra briga Será que você já vai começar a correr? Eu quero ver se você vai ter velocidade Eu quero ver, eu vou pra cá pra ver Sabe uma fita que eu acho engraçado? Eu escutei Major RD Eu quero o ouro e a prata E pra não ficar feio truta, eu deixo pronto pra você Eu até entendi que é tipo uma corrida Mas calma, agora se acalma Sabe que não é tipo uma corrida Eu me sinto leve, eu rio com minha alma Você falou que é tipo uma corrida Só que aqui eu sempre me sinto leve Fica tranquilo, você quer ser veloz Se quer ser muito veloz, sempre termina com uma lebre Realmente você é muito leve Realmente sua rima é irada Realmente você é muito leve Mas aqui não tem a rima que é pesada Então segura a pedrada Porque aqui eu nunca quis descaílio Segura a pesada Agora que é pesada no seu teto de vidro Só que pra mim isso não é uma corrida Falar que isso é corrida pra mim é um bagulho ridículo Afinal qual o sentido de quem ganhar a corrida É quem dá a mais volta em círculo Não faz sentido nenhum, você é comum Por isso agora sabe que tá na escra e ela reclama com Deus Se o professor é do povão, a temática é boa Ele entende os meus Eu tô lá na frente, você tá atrás Sinceramente pra mim você é a chacota É o trampão no vagão arrombado Eu já tô acostumado a deixar verme na bota Aê, você tá fudido, cuzão Sinceramente sabe que você ficou no chão E se eu tô rimando, esses caras não se equiparam E sempre vai parar aqui no caixão Eu também já rimei no busão Só que agora pra mim o seu papo tá errado Não é essa de quem tá na frente ou atrás E me sinto que tá lado a lado Por isso o sentido agora Que nessa fita você tá sozinho Claro que eu aguento essa pedrada Porque eu sou a pedra no seu caminho Não é a pedra no caminho No máximo a pedra que tá no sapato Só que agora eu piso em você E você vai ficar aqui só no esculacho Você é a pedra até no meu sapato Só que isso daqui é o bang bang Você é a pedra que tá no sapato Por isso que o meu caminho é de sangue Acho da hora você vir para rimar Desculpa eu te falar que aqui não é o vagão É que agora passa a sua estação MCs vai e vem, outros vem e vão E aí família, agora vamos dar um pouco no bagulho certo? Dotação, aê, 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 aê Vamos dar atenção caralho O pessoal aqui tá representando Os manas, mina, certo? Aê, vamos por ordem de rimas Quem gostou das rimas do Kenash E da VicV faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Passou FIFO WG Barulhos, barulhos